Aleluia Oh Aleluia O céu vai fazer por você O que a terra não pode Aleluia, você acredita nisso? A terra vai ter que saber Que você tem o Deus Oh Aleluia 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 Cansado Com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é o mesmo Quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentumar a tua história O céu é onde esse gênio que te faz viver Quando eu sou que morreu Ele sobra a vida em você O céu é onde esse gênio que te faz viver Enquanto o céu é onde esse gênio que te faz viver Ele chega e diz Eu sou o meu Senhor Aleluia Aleluia Ele leva o seu gênio na parte de Deus nessa noite Aleluia 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 Escute. 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 Vida, receba a vida nesta noite Receba a vida para orar Receba a vida para cegar Receba a vida para fazer missão Oh, aleluia, receba a vida nesta noite Oh, amor, amor, amor Receba a vida Receba a vida para o céu nesta noite Para fazer o gelé Para fazer a vontade de Deus Oh, aleluia, receba a vida Receba a vida O céu nesta noite Pelo que sugiro que te vai viver Aleluia A palavra do Senhor diz Que Lázaro estava morto há quatro dias E Deus deu uma ordem Retirai a pedra E a sua ordem Mas já cheira malo E o Senhor manda outra ordem Aleluia, Lázaro Ei, sai para fora Lá manda na sua E a sua ordem Nesta noite Eu não sei qual é a pedra Que tem pedido De você fazer E o querer A vontade de Deus Mas em nome de Jesus Receba Receba a vida Receba o ato de gênio Que o ato de gênio Signora... Venham a loin Amém O que é o ato de gênio É o que é o ato de gênio O que é a mesc biliário Ele sobra a vida Ele sobra em nome de Jesus Nesta noite Siga a Deus Que o Rei é o Espírito Santo Que o profetismo sobre a sua igreja Aos de gêneros sobre eu Aleluia Este é o amor de Jesus Este é o amor de Jesus Este é o amor de Deus 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 Te pegar Te levar Com excelência Tudo pra Ele Por Ele Aleluia Porque Ele já paguei Um alto peço Pela própria Oh, mora em nome de Jesus Receba oxigênio da parte de Deus Eu agradeço a minha oportunidade em nome